Beleza, beleza? Eeeeeee, é o TalksGamers, tudo beleza aqui? Quem fala de japonês tem outro canal na Gadawn, eu acho que ele era com o Team Crew, mano. Bora lá, vamos estar voltando aí com o Team Crew. No episódio de ontem eu não consegui gravar ele mais, né? Era pra ter feito um tempo maior de live, mas fiquei com muito sono e acabei encerrando a live mais cedo. Só fazendo uma hora aí de live aí. Então hoje a gente vai até as, agora é 11h54, vamos até as duas mais ou menos da manhã. Pra poder estar jogando aí, pra poder estar avançando aí no game, beleza? Acho que a gente provavelmente não vamos zerar hoje, talvez é só amanhã ou terça-feira, não sei. É provavelmente só amanhã. Aí depois que a gente zerar a gente volta a jogar Kena, tá? A gente volta a jogar Kena de noite. A gente ainda tem jogada nessa fase do God of War, cara. Então tem bastante jogo pra gente jogar. Tem Final Fantasy VII Remake, porque vai lançar o 16. Eu vou querer muito jogar o 16. Eu pretendo pegar o 16, não sei como, mas eu pretendo pegar o 16. Eu e o Spider-Man, né? Tem muito jogo pra lançar. E3 não vai ter mais T, né? Foi confirmado que E3 não vai ter mais T. Mas vai ter os eventos aí, né? Que a gente, tipo, considera falar E3, né? Mas vai ter mais T3, mas vai ter os eventos aí da empresa e tá próximo já em junho, né? Tá bem próximo. Então, a gente vai ter que zerar os jogos aí. Mas a gente vai zerar em um mês. Em menos de um mês a gente vai zerar tudo isso aí. Eu acho que, tipo, no mês de maio, né? No mês de maio. É maio? É maio. Eu acho que é maio, sim. É maio, a gente vai... É... A gente zera o... Tanto o... Resident Evil. A gente zera tanto o... O Final Fantasy VII Remake. Tanto o The Last of Us e o God of War, cara. E o Kena, né? Não tem esse só tão... Não tem só esses jogos. Tem God of Duty, mas a gente pode jogar depois, né, mano? A gente pode jogar depois. Não precisa ser agora, mas... Ó, os jogos que a gente vai jogar. Ó. É Kena. Vamos terminar Kena. Vamos terminar The Last of Us. Tem Crew, que a gente já vai terminar já. É... Vamos já... Ó. Kena. The Last of Us. God of War. E Final Fantasy VII Remake. Tavam seus próximos jogos, beleza? Ah, tem um Sombras de Mordor também que eu quero jogar. Mas aí eu vejo onde eu vou colocar ele, né? Mas o God of War tem que lembrar que tem o Ragnarok e o The Last of Us. Então o Ragnarok 2, parte 2, né? Que eu não sei quando eu vou jogar. Como eu tenho o God of War e o Ragnarok aqui, então não preciso me preocupar se ele sair ou não, né? Então... Eu tenho o God of War também, né? Mas o God of War não é 4. Mas o The Last of Us... Eu não sei se ele sair da Plus ou não, né? Tem a DLC dele também. E a gente... Eu não sei se vai ficar por muito tempo, né? Porque os jogos do Playstation saem, né? Tanto que sai o Spider-Man. Então eu realmente não sei, né? Se eu vou... Se vai dar pra continuar eles aí. Não faço ideia. Não faço ideia se vai dar pra continuar os... É... E se a gente vai continuar eles depois de terminar o God of War 4 e o The Last. Só... Então provavelmente só depois. Se o The Last fosse parte 2 e o God of War na hora vai ser só depois, cara. Depois ali da E3, né? Aí eu não sei quando eu vou pegar o Final Fantasy XVI, tá? Mas provavelmente não vai ser no lançamento também. Spider-Man eu espero pegar no lançamento, né? Não sei. Será que vai estar pegando no lançamento. Mas é outro também que eu não sei se eu vou pegar. Mas eu espero. Eu falei pra vocês que eu ia tentar pegar o Spider-Man 2 no lançamento. Né? Mas... Vamos ver. Vamos ver. Aí... O Resident Evil 4 remake que eu quero gravar. É... Também eu vou estar jogando ele. Mas não agora também, velho. Porque... Infelizmente eu tô sem grana. Mas... É... Alguma hora eu vou estar jogando o Resident Evil 4 remake. Caramba, eu vou estar jogando o Resident Evil 4 remake. Infelizmente eu tava contando aí com a parceria da loja. Mas que infelizmente aí não deu certo. Os caras não me falaram mais nada. Na Google Games não falaram mais nada. Então... Nem pretendo... Então nem ligo, mano. Tá ligado? Nem... Nem sei porque eu tô falando isso. Se eu tivesse deixado quieto. Mas... Nem ligo, mano. Os caras não... Não quiseram... É... Me emprestar o jogo e tudo mais. Fiquei não falando mais nada, né? E... Então eu nem pretendo mais, tipo, patrocinar eles assim. Porque eu vi, tipo, que não dá certo. Tá ligado? Eu falei, tipo... É assim... Não vou excluir o vídeo que eu fiz só um deles, né? E os caras até me divulgaram. Mas não pretendo ficar patrocinando eles assim, né? Eles disseram que ia testar o jogo. E acaba não me testando. Mas beleza. É isso, já... Isso foi passado, mano. Mas... É isso. Mano, bora lá, bora lá. Vamos jogar Tenkriu, mano. Bora continuar a história de Tenkriu. Modo individual. É... Já estamos com 4 horas de jogo, meu. Bora lá. Sim. Estamos com 4 horas de jogo de Tenkriu, mano. Tenkriu, 4 horas de jogo. 5 horas de jogo. Primeiro dia pra ninguém ficar... Distraído pela tecnologia. Ah, a tecnologia dá. E a tecnologia tira, né? Mas aí, essa é a parada que... Você vai fazer... Espera aí, a gente tá jogando com quem? É com o... Dilan. Dilan vai rodar também, mano. Rádio de acampamento? Não. Você ser DJ ou música? Sei lá. O foco é deixar todo mundo vivo, mas eu não sei se a... Eu acho que eu quero... Ouçar... Física quântica. Mas eu não sei se... Cara, como é que é? O Nick e a... E a... A Abigail vai sobreviver, não. Você não parece tanto um... Cara da ciência. Ah, é. Quer dizer, sabe como é? Não aqui. É. Isso foram mordidos, né? Também. Eu... Desculpa, eu tô completamente fascinado agora. O que você quer dizer com o não aqui? Não no acampamento. Tipo, há isso tudo em casa. E... Aqui, eu... É. Você banca o... Sabe tudo e... Convencido. Isso foi meio cruel, mas... Não. Beleza. Talvez, eu tenha ficado um pouco nervoso quando cheguei em uma situação social desconfortável. E aí eu tentei compensar, fazendo um monte de piada e... Entrou no papel. Tem o final canônico disso aqui, tá, galera? Tem a história... A história canônica, né? Dá pra assistir o filme, né? Ah, é. Tipo, tanto faz, cara. É legal, tá de boa. Ah, eu... Gosto do Dylan Dylan. Bom, prazer em conhecê-lo. Dylan Dylan. Eu sou o Ryan Ryan. Bom, na verdade, eu sou o Ryan. Vamos sair daqui, vamos? É, eu gosto dele. Ele faz muito sentido. Acho que esses dois aí que dá um anel, hein, mano. Na moral. Esses dois tão muito assim, tá ligado? Tão muito... Eu falei na tua live, né, mano? Que eu acho que o... Que o Dylan tá gostando aí do Cleito. Do Cleito. O Cleito é o que fala, é o Léo. Tá gostando aí do... Do... Caramba, porra, dele mesmo. Ai, caramba. Do Ryan. Cleito. Essa ideia é louco, mano. Na moral. Ali só assisti a gameplay dele, tá? Acho que é o terceiro episódio. Terceiro episódio. Acho que é o terceiro episódio que ele fez. Terceira hashtag, né, mano. Terceiro cap... Não é o capítulo do jogo, né? É o terceiro capítulo da série dele. Tô falando. Vou assistir. Acho que eu parei no quarto, na verdade, né? No quarto que ele... Que foi... Eu parei nessa parte, né? Não nessa parte aí. Na parte que eu comecei já andando com... Na parte que eu parei na última live, eu parei na live, entendeu? Fazendo isso. Ai, ele fez algumas escolhas diferentes da minha. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Pelo que eu vi, o Ryan já vai fazer merda, hein, mano. O Ryan vai fazer merda. Não dá pra confiar no Ryan, não. Olha só. Quando eu era um campista... Olha como tá live. Porque eu tô preocupado. Porque ele tá com... Um péssico muito baixo. Toda essa tralha no lugar. Então... Foi mal aí se... Não atendeu suas expectativas. Eu só descarregou. Mas... Eu me esforcei bastante aqui, tá? Deixa eu cuidar disso. Beleza. Tem alguma coisa aqui pra gente usar? Ferramentas? Não. O Sr. H queria mais espaço. Pra guardar coisas, então... Não tô travando, não. E foi assim que... Ele me deixou manter... Essa estação. Só que... Até onde isso chega? Foi projetado pra transmitir os... Anúncios pros alto-falantes do acampamento. E pra... Sabe? Pra rádios portáteis. Essas coisas. O alcance deve ser de... Um quilômetro e meio. Como você sabe de todas essas coisas? Ah, eu meio que peguei o jeito. Eu... Sempre achei... Essas coisas técnicas um pouco... Um pouco difíceis... De entender. Aí, se você quiser... Eu posso te ensinar. Tipo numa aula. É fácil. Que nem... Andar... De bike. Eu topo, professor. Enfim, essa coisa vai precisar de um pouco mais de potência. Ah... E agora que isso aqui entra. Poeira pura. Foi feito pra... Amplificar o sinal. Tá meio capenga, mas... Não custa nada tentar. E a bruxa falou. Toma cuidado com o que você confia, hein. Quem são seus amigos. Mas o máximo que dá pra fazer... Trocar pro receptor e... Ver se alguém transmite algo de volta. O que é improvável, mas... É, pelo menos já é alguma coisa, né. Ah. Então, o que eu digo? Ah... Tenta... Dizer que é uma emergência. Beleza. Alô? Tudo bem aí? Aqui é... A gente precisa de ajuda. Olha, é... Somos monitores no acampamento de verão Hackett's Quarry. E... Aconteceu um acidente horrível. Um ataque. Tem coisa errada aqui. Mandem ajuda. É... Tem um enxame de ursos por aqui. E eles estão... Em toda a parte. E também tem os caçadores. Que parecem que estão atirando nos ursos. Mas também na gente. E isso não é bom. E os amigos nossos estão feridos. E... Precisamos muito de ajuda. Então, por favor. Tem uns... Ursos selvagens. E... Não sabemos o que fazer. Então, por favor. Nos ajudem. Socorro. SOS. É uma... Olha a cara dele. Vem cá e salva a gente. Venham até aqui e nos ajudem, por favor. Ele tem uma cara de meio de doido, velho. Você tem chame de ursos? É. Bando de ursos. Ué, mas eles andam em bando? Ai, meu Deus. Beleza. Eu acho que devia trocar pro receptor e ver se alguém já respondeu a gente. Eu vou ficar de olho lá fora, enquanto você cuida das... Coisas técnicas. Tá, beleza. Tá bom. Ele não vai falar, não? Ele vira, não vai falar nada, mano. Tem outro casal não incluído. Entendido. Desligo. Perdeu. Não tem como saber se estão falando da gente. Cara, eu não sei. Parecia muito o que eles estavam falando, sim. Mas isso... Isso é impossível, né? Ai, merda. Sabe onde a gente tá, cara? A gente tem que sair daqui. Merda. Merda. Caralho. Merda. Desculpa, vamos ficar calmos, tá? Ok? Vamos procurar a Caitlyn e o resto da galera, tá bom? Beleza, tá. Tá bom. Ai, porra. Ai, porra. Por que você não disse que tinha alguma coisa lá fora? Eu não tinha certeza. Eu... Eu... Eu não tinha certeza, cara. Caralho. De merda, aquela. Eu não faço ideia. Eu não tinha certeza. Que vacilão, velho. Ah, Ryan? E seu bolso? Devagar. Assistir, né? Na verdade. Isso aqui é o que ele tem, meu evento. Ah, merda. O que é aquilo, Ryan? Merda. O que foi? Caitlyn e Abnick estão vindo pra cá. Ah, merda. Eles estão vindo até aqui. A gente tem que avisar eles. Usa o alto-falante. Lá em cima? Ok, beleza. Diz pra eles se esconderem, sei lá. Não fode! Puta merda. Segura o botão. Caitlyn, se esconde agora. Não vem aqui em cima. Tem um animal perto da rádio. Entra uma... A cabana agora. Corre! Ah, porra, cara! Já foram. E agora? Desesperado. Tá legal. O que a gente pode fazer? Eu não sei. Eu não sei. É, só um animal, né? E se a gente tentar assustar ele? Eu... É, é... Assim, se ele tiver audição, tipo a de um cachorro, talvez a gente possa fazer uma realimentação super aguda e botar o volume no máximo e, tipo, isso deve doer pra caralho, mas... Sabe? A princípio, a gente tem que matar ele. Acho que não dá pra matar ele agora. Que isso? Beleza. Beleza. Vai lá, Dino. Vamos lá. Ah, Dino. Anda, rápido! Vamos! Tá tudo certo. Eu fiz tudo direito. Ah, merda. A coisa puxou o cabo. Arruma isso. Eu te cubro. Agora, rápido! Caralho! Foda, por favor! Foda, por favor! Ah, por isso que ele arrancou a mão dele. Ah, meu Deus! Nossa, foi de spoiler, galera. Foi bom. O que é isso? Faz isso, barato! O que você quer que eu faça? O que eu faço agora? Essa merda tá se espalhando, arranca! Corta, corta, corta isso! Ai, meiação! Porra! Ai, tá, 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 segura! Aguenta aí! Ah, porra! Esculpeita a serra elétrica. Você é louco? Tomou um dão de tiro com o filtro, cara. Tem certeza? Ei, anda logo! Arranca de uma vez! Ah! 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 O que eu faço agora? O botão, o botão! Estouramos a caixa de som. Funcionou. Mandou bendi-lo. Porra, a minha mão. Tá, beleza. Eu acho que... Só aguenta. Por que fez isso? Você que mandou. Porra, não foi uma boa ideia. Porra. Claro que foi ser infectado, mano. A bigailhão já tá. Por isso que eu acho que ela vai bigudar, hein? Já é seguro? Tanto a bigailhão quanto o Nick. Foram mordidos. Eu não sei. Aquilo fugiu, mas... A gente ouviu aqueles caçadores pelo rádio. O quê? Capitamos os rádios deles. Sabem que estamos aqui. Merda. Pediu socorro? Não sei se alguém ouviu. Não sei se alguém ouviu. Ah, que ótimo. Que merda tava acontecendo? Ai, meu Deus. Dylan, o que aconteceu? Eu tô bem, quer dizer, eu... Não tô. Mas... Não tá... Não tá... Doendo. Tá bom. Você tá em choque. Puta que pariu. Aquela... Coisa fez isso? Não. Mais ou menos. Que porra. Ela tirou na gente? Que que é isso? Quem tá aí? Quem era ela? A gente segue? Hum... Ah... Não. 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 Que porra, Dylan? O que que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? É a mosca que a gente viu? Mas já morreu? Ué... Ué... O que é isso? Ué... E aso... É a mosca? Ué... I, o... Tinha de... Come... Ué... 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 Beleza. Mas continue procurando. Ainda há cartas a encontrar em algum lugar por aí. A gente passa tanto tempo olhando para o futuro, que é fácil esquecer que o passado tem segredos também. Não se esqueça disso. Então, adeus de novo. Ficarei aqui. Vou te esperar. Capelúcia ficou coído. Ei, irmã! Oh, meu Deus! Ai, merda! Ai, porra! Ai, droga! Que caralho, cacete! Onde é que eu vou ver a biguda? Ema, é você? Só vai por aqui. Carta? Não. Ixi, não ia ser legal cair por aqui. Não. 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 Isso não pode ser bom Puta merda Ah, talvez tenha alguma coisa por aqui Horta de memória Olha, deixa eu ver que eu já estou com sono Acho que o pessoal vai ser só uma hora de novo Oh merda, tem que começar mais cedo Isso que é foda Por aqui Corra Tem alguma coisa aqui Estou aqui Alguém está me selando Ai meu Deus, Emma Ai meu Deus Ai meu Deus, não brinca Que bom que eu te achei Ai meu Deus Me deixou sozinha, seu cuzão Ai, Emma, calma Ai droga Que merda está acontecendo Eu sei lá, alguma espécie de Urso Atacou o Nick e a Abby Foi tipo isso Mas aquilo não era um urso O que? Quem? Quando? Por que? Foi mal, eu só Só estou feliz que você também É, quase Quer dizer, aquela coisa que me atacou na casa da árvore Era tipo O que? Era tipo o que, Emma? Tipo Coisa de filme de terror Tá Provavelmente era só Um urso Que estava se defendendo Não comece Eu sei muito bem O que é um urso, caralho Escuta, você tem razão Tem mesmo E agora tem esses Caçadores Escrotos Correndo por aí Que legal, né? Eles que fizeram isso Isso é muito sangue É mesmo Mas não é meu Tem Um cheiro De tanto, né? Sem ofensas Ahm Ok Aquela coisa me mordeu, cara Eu preciso que a Caitlin Dê uma olhada Eu Ela te mordeu? Esse Arranholzinho? Ah Eu Eu juro que esse Machucado Estava bem maior Tá Temos que sair Desse mato Amarguel Mateu Vixe Vai begodar ela também Olha Jacob Você não tem que ser escroto Com absolutamente tudo Aí Eu tô tentando manter a gente Vivo Eu tava me virando muito bem Sozinha Como é que é? Não preciso que você me salve Eu não vou me apaixonar por você Só porque você é meu cavaleiro De armadura Reluzente Quer saber? Eu não ia me surpreender Se isso fosse coisa sua Ai meu Deus É sério? Corre Ibarra agora Agora é tenso Nossa Jacob Foi mal Corre Corre Caralho Porra 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 Merda Ai Droga Ai Porra Merda Porra 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 Ai Porra Ai Merda Olha por que você... Ixi, senhor Outro paraná Quem é essa mulher? Ah, não, essa aí é outra Não é a mesma Será que ela tá com aqueles caçadores? Eu acho que não Ah, não, ela morreu mesmo É a Kaylee Hackett A filha do senhor H? Ela e o irmão não tinham ido pra casa? Kaylee É Eu também achei Mas peraí, ela tava com roupa Eu tava com roupa menina lá Tá bem aí, colega? Segura a onda um pouco aí, tá? Cai fora, Kaylee Cole Nick, o que você... Quero sentir seu gosto Ei Vem cá Nick, mas que porra é... Para logo, viu? Cuidado Eu disse para Nick Você tá bem? Eu só queria que ele parasse Nick, cara Já era Você tá bem? Entra aqui. Te peguei. O que eu fiz? Eu... eu não sei. Ele tá tão frio. Tá, vamos levar ele pra casa da piscina. Você cai. Nabi. Shhh. Só tenta disfarçar. Merda. Nem desculpa. Para de se encher assim. Tá bem limpo até onde eu vi. Quer dizer, não tá sangrando. Mas é melhor ir pro hospital. Olha só, isso foi tudo que sobrou da enfermaria. Ah, que legal. É melhor a gente conseguir ajuda de verdade antes que o efeito acabe. Temos que começar a registrar tudo o que aconteceu aqui. Pra polícia. É. Uma menina morta na piscina precisa de uma explicação, né? Calma, cara. Tô falando de fotos e provas. Eu tô com a sensação de que a polícia não vai acreditar nessas merdas a menos que a gente consiga provar. De agora em diante. Quem tiver com o celular e vir alguma coisa, tira foto ou grava. Tá. Tudo bem aí, Abby? Por que não dá uma volta pra ver se encontra alguma coisa que deixa o Nick mais confortável? Aqui. Você tá melhor? Valeu. Ei. Então. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Fica retido. Carta. Opa. Sabia que tinha carto aqui. Sabia, velho. Você também foi a Mordideb? Você é a próxima. Eu não queria, mas felizmente... Esse lugar estava tão diferente umas doze horas atrás. Onde que eu quero libertar? É, tem alguma coisa errada com esse menino. O cara tá doente. Você viu como ele surtou na água? É, ele tava tipo um... Tipo um peixe fora d'água. Né? Ah, é. Tinha alguma coisa estranha quando eu tentei ajudar ele também. Lá no chalé. Como assim? As roupas dele estavam cheias de sangue, mas eu não achei nenhum machucado. Nenhum arranhão, o que fosse. Ele não parava de se mexer. Parecia que queria esconder os ferimentos. Hã? Hum, raiva? Mas ele não tava espumando? A B ia discordar disso. É. E a aquafobia não é um sintoma de raiva? Hidrofobia. É, mas acho que é mais o medo de beber. Não de ficar todo molhado. Aquilo foi... Tipo o meu gato na banheira. É. Hidrofobia. Hidrofobia. Sim? Posso perguntar uma coisa? É claro. Você gosta de mim? Sim. Por favor, só me fala. Eu gostei muito de passar um tempo com você nesse verão. Isso é tão... É tão... É tão... O quê? É uma resposta tão evasiva. Isso tá bom, hein, Nick? Ixi. O que foi? Quero te perguntar uma coisa. Tá, tá certo. Tá bom. Por que você não gosta de mim, Abby? Nick. Eu gosto de você. Não. Não gosta. Você não gosta de mim nem um pouco, né? Como assim? O que ela tem de ver com você? Eu tô falando a verdade. Nossa, eu... Eu tenho bom gosto mesmo. Como é? Você não é muito esperta, né? Coitadinha da Abby. Para. Você é facinha. Não é só chegar e pegar. Esse não é você. Você... Você não é assim. Eu... Nossa. Ei, Abby! Abby, tá tudo bem? Puta merda. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?